Bem amigos da Rede Globo, já estamos aqui com imagens diretas, aí o túnel que acesso ao campo da Arena está absolutamente notado, claro, como era de se esperar. Aí, ao Toni Juárez, roubou a bola, primeira tentativa de saída por ali, são os primeiros movimentos, tentando a jogada lá pela direita. Aí, Diego, bateu para o gol, deu um chute mais alto, olhou, pensou, aí lançamento. Saiu jogando errado, bateu para a frente. Aí, Diego. Olha só que belíssima jogada, bateu para o gol. Olha a bomba. Olha o lançamento. A categoria chegou cortando. Deu um chute mais alto. Para cima da marcação. Bateu para o gol. Defesa espetacular. Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Toque de cabeça. Jogo para fora, foi direto pela linha de fundo. Ele estava sem marcação, então ele teve tempo até para fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. A marcação ele pediu, a falta de arma. Não, pode isso. Não houve falta não, não houve, cara. Segue o jogo. Carrega. Já volta mais de pressão, já faz jogada mais aguda. Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando. Mateu para o gol. E a bola vai aí pela linha de fundo. E hoje, depois, e a força do querer, Mr. Brawl. E logo em seguida, a Super Série, os dias eram assim. Aí depois tem Jornal da Globo e a estreia de Conversa com o Mial. Olho, pensou. Bateu para o gol. Mostrou o potencial. O centro de campo. Ele esperou o último lance. 45 minutos. Voltamos já já. Um grande show do intervalo para você. Futebol na Globo. Aqui é emoção. O primeiro tempo terminou 0 a 0. 3 em cima dele. Botou na frente aí, ficou difícil. Come, botou na frente. A marcação ele pediu. A falta de... Ah, não, pode isso. Não, não houve falta não. Não, não houve nada. Segue o jogo. Saindo aqui pela direita. Aí o lançamento mais largo. Lá vem cruzamento. Tem a chance. Bateu para o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Não pode dar chance para ele. Veja que não era fácil. A bola... A bola vem cheia de rosco. Olha só. Olha como ele mexe com o corpo. Como ele se posiciona. A forma que ele mexeu movimentou o corpo, Casagrande. Porque ele estava em cima da bola. Ele movimentou o corpo para dar o tempo. Para pegar essa pancada. Mais um golaço. Ele é uma máquina. É uma máquina. É uma máquina de fazer gols. Aí ele faz o toque. sai jogando. A marcação. Ele pediu a falta. de Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Não houve falta, não. Não houve nada. Segue o jogo. A inversão pela esquerda. A bola saiu e a lateral. Ela foi pela linha de lado. Não houve falta, não houve falta, não houve falta. A marcação ele pediu a falta de Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Não houve falta, não. Não houve nada. Segue o jogo. Tem a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 E aí a substituição. Está tudo igual. É uma jogada individual. E emblemática para mim. Porque vinha jogando para empatar? Não. Vinha assustando? Também não. Mas é aquela coisa, né? Quem não faz, se você quer levar o jogo em banho-maria, acaba sendo penalizado lá do outro lado. A inversão pela esquerda. A inversão pela esquerda. A inversão pela esquerda. Final de partida. Vamos fazer o seguinte, vamos rever todos os lances, vamos rever todos os lances.